Olá pessoal, vamos para mais um exercício aqui de logaritmo, adotando-se os valores log de 2 igual a 0,30 e o log de 3 igual a 0,48, quanto vale aproximadamente a raiz da equação 5 elevado a x que é igual a 60. Bom, nesse exercício aqui nós podemos colocar ambos os lados aqui, colocando o log de 5 elevado a x que é igual ao log de 60. Bom, para melhorar isso aqui, o log de 60, eu posso escrever da seguinte forma, o log de 60, já usando aqui a propriedade do logaritmo, então eu posso colocar aqui que o log de 2 vezes o log de 3 vezes o log de 10, log de 2 vezes o log de 3 dá 6, 6 vezes 10 dá 60. E usando a propriedade, quando ele é um produto, ele passa a ser uma soma na propriedade do logaritmo. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, o log elevado a 5 da x, o log de 2 mais o log de 3 mais o log de 10. Bom, log de 2 e log de 3 ele deu, então está lá, log de 2 igual a 30 e log de 3 igual a 0,48. Então eu somente substituí aqui, substituindo aqui, então eu vou ter log de 2, 0,30, mais o log de 3 que é 0,48 e mais o log de 10 que é igual a 1. Bom, log de 5 eu não tenho, usando a propriedade aqui eu vou ter o log de 5, usando a propriedade aqui eu vou ter x vezes o log de 5, ok? Somando aqui, somando aqui 0,30 mais 0,48 mais 1 eu vou ter 1,78. Bom, log de 5 eu não tenho, mas eu posso escrever que o log de 5 é a mesma coisa que o log de 10 dividido por 2, ok? É a mesma coisa, e aí usando a propriedade do logaritmo eu posso escrever x que é igual a o que? O log de 10 menos o log de 2 que é igual a 1,78. E aí usando essa propriedade, porque a propriedade do logaritmo na divisão ele passa a ser o que? Uma subtração. E aí eu sei que o log de 10 é igual a 1 e o log de 2 é 0,30. 1,78. Aí x vai ficar 1 menos 0,30. 0,7. Está multiplicando, passa dividindo. Então x vai ser igual a 1,78 dividido por 0,7. Portanto, x vai ser igual o que? A 2,54 aproximado. Isso aqui é aproximado. Então isso é a resposta. Por hoje é só pessoal. E aí E aí